Música Faz isso não, não faz isso não Faço o que eu quiser Não me desafia não, minha filha Faço o que eu quiser Deixa eu te perguntar um negócio Você é malha, não malha, não faz Você é atleta, não é atleta? Sou, sou atleta Você cuida da alimentação, não cuida? Cuida A gente é o que a gente come, não é? Claro Eu queria ser você Eu queria ser ela Bonita assim como ela Que que é isso, rapaz? Casalber, Casalber Essa dá a resposta Essa aí, essa aí manda na lá Casalber, sonhar é preciso Mas e a luta é necessário, Casalber Atrás desse cafajeste tem o cheiro má Eu tô no twist aqui, ó O pessoal manda a pergunta no arroba Paulinho Gogó Aqui, Paulinho Gogó Ele manda cada pergunta, tem coisa que eu posso ler Tem coisa que eu não posso ler As faltas mudaram Paulinho Gogó Tá sentindo saudade, né? Tá sentindo falta, né? Vou providenciar aqui Paulinho Gogó Você come na rua? Você come? Essa pergunta é uma pergunta que tem vários sentidos Você sabe, né? Você pode interpretá-la de qualquer... Não, você come refeição Eu pensei nisso, não pensei em outra coisa Eu pensei nisso Tem que ter cuidado com as coisas que você come na rua, sabia? Eu tomo muito cuidado Eu fui num botequim Aí cheguei lá Não tem aquela... Onde fica o salgadinho? Aquela pantufa quentinha Onde fica o salgadinho? Tem, tem Eu falei, parceiro Me dá... Me dá uma coxinha aí É de hoje essa coxinha? Aí ele falou Não, essa coxinha é de ontem Falei E esse bolinho de bacalhau é de hoje? Ele falou Não, esse bolinho de bacalhau é de ontem Falei Parceiro Não tem nada de hoje aqui, não Ele falou Tem que vir amanhã Pra você ter ideia Você tem que comer as coisas no lugar certo Isso é verdade Porque eu sou um camarada que eu viajo Isso é fato venérico, eu vou falar pra você Eu sou um camarada que eu viajo pra tudo Quanto é lugar fazendo meus shows Eu já fui pra fora do país É mesmo, né? Eu fui pra Espanha Você foi na Espanha? Não, Espanha não conheço Fui atrás de uma espanhola É Traz de uma mulher? É, fui atrás de uma espanhola Todo tá cheio de olho Humor ou ostentação É o humor ou ostentação Isso aqui, Cadalbé E aí Cheguei na Espanha, né? Tô lá Aí eu queria comer uma comida diferente Fui naquele restaurante Falei Parceiro, o que você tem de diferente pra mim? Eu sou do Brasil Quer experimentar uma parada diferente Aí ele trouxe o prato Vem Duas bolas grandonas assim, Cadalbé Branca No prato Falei Parceiro, o que é isso aí? Perguntei pra ele Ele falou Isso aqui é o seguinte O toureiro Ele mata o touro na tourada Quando mata o touro É uma inguaria Que fala, né? É uma inguaria que a gente vende Isso aqui são os testílocos do touro E eu falei Mas isso se come? Ele falou Come Esse é gostoso Eu tava ali, botei azeite Experimentei, cortei É gostoso Que é bom, né? Gostoso, né? E fortifica É paradisíaco É Aí, maluco Beleza, gostei No outro dia eu voltei lá Falei Parceiro Dois testílocos, por favor Falei pra ele Ele veio com um prato Mas veio com dois testílocos Pequenininhos Cadabé Falei Meu irmão Olha só Ontem eu vim aqui Você me trouxe Dois testílocos Grandão Esses aqui são pequenininhos Por quê? Ele falou Não, é que nem sempre O toureiro ganha Por isso que a gente tem que ter cuidado Uma vez O negócio de comida na rua Assim Eu trabalhava naquele negócio De limpar vidro De prédio de edifício Que não é um perigo Que vai naquela maçaleta Que vai subir Trabalhava Trabalhava em Biricutico Casalber Aí a gente tava lá No centro do Rio de Janeiro No vigentésimo, quadragésimo No octogésimo Mandar Tá bom lá em cima Ele tava lá E foi subindo, subindo O Biricutico Ele jogava água E eu passava o rodo Eu sempre fui bom Passar o rodo Aí eu passava o rodo Coisa e tal Cadabé Eu tinha comido Um angu abaiano Verão Aquilo Comi três pratão Daquilo Aquilo Aquilo Ebuliu no meu estômago Cadabé O girassol Latejou Três vezes Seguindo Miquel O girassol Lateja Cê sabe Cê sabe Que não tem muito tempo De reação Aí como eu tenho Controle do meu material Eu dei aquela Trancada Eu falei Eu falei Biricutico Eu tô passando mal Eu já tava ficando roxo Aí eu falei O que que foi Eu falei Meu irmão Eu não tô aguentando Eu vou mandar aqui mesmo No andando Ele falou Ele falou Não faz isso Que tu vai Atrapalhar o trabalho Da gente Eu falei Então eu vou mandar lá embaixo Ele falou Não faz isso Tu vai sujar Todo mundo lá embaixo Falei Meu irmão Meu irmão Eu não tô aguentando Falei pra ele Ele falou Pera aí que eu vou te ajudar Tinha um pessoal Em reunião assim No prédio Ele bateu Ele falou Meu amigo tá passando mal Deixei ele no banheiro Casabé Quando eu fui no banheiro Quando eu resolvi a parada Quando eu voltei Tava todo mundo olhando lá pra baixo O andando tinha arrebentado Oh meu Deus Casabé Meu amigo Meu amigo caiu Meu amigo caiu Morreu Casabé Morreu Aí fomos pro enterro Coisa lamentável Só acontece quando chega a hora Não era a minha hora Casabé Cheguei lá no enterro Tava todo mundo lá Tava meu amigo no caixão Tava Como é que fala A viúva aqui Fazendo carinho A nega Juju Minha mulher Desse lado aqui no meio E eu aqui Tentando tirar meu sapato Que eu tinha emprestado pra ele Oh meu irmão Meu irmão O pé dele inchou Casabé Perdi o sapato novinho Aí tudo bem Aí vamos lá Daqui a pouco parou um carro Parou um carro Aí desceu o dono da empresa Seu jurandir Desceu Foi na viúva Falou Olha só Seu marido Foi um primeiro funcionário Que nós tivemos A gente tem muita gratidão Por ele ter ajudado A construir a empresa Então é o seguinte Nós não vamos deixar Você numa situação difícil Falou pra viúva Vocês tem Três filhos Da idade escolar Nós vamos pagar Os estudos Até o final da faculdade Tá certo E vamos dar Cinco mil real Corrigido Dois por cento Por dia Até o final Da vida eterna Pra vocês Não passarem necessidade E pra senhora Não levar Pra senhora Não levar As crianças De ônibus Pra escola Vamos dar Um carro popular Todo ano Zero quilômetro Pra vocês Falou pra viúva A nega Juju Do lado Escutando a conversa Olhou pra mim E falou E tu cagando Numa hora dessa 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 Numa hora Deixa eu saltar fora Quem não tem dinheiro Corra do escola De palma Que o rio É só vitória Óh, é só vitória Obrigado Obrigado